Grita, dança e com alegria Deus exalta Marcha povo santo, povo eleito do Senhor Está entrando no ar o meu, seu, o nosso programa povo eleito E no programa de hoje nós teremos entrevistas, louvores, palavra e a poderosa oração no final Fique com a gente porque hoje o tema é quente, é atual e necessário para o nosso aprendizado Reflexão do dia Quem muito falta, em um momento deixa de fazer falta Contava-se uma história de que um senhor tinha um jovem que o ajudava a ordenhar as suas vaquinhas Ele ganhava o seu ordenado por mês para buscar as vacas, colocar no curral e também amarrar os animais para que fossem ordenhados Mas o jovenzinho, aprendiz, sempre faltava muito Dormia até tarde, não colocava o celular para despertar o despertador E dado três, quatro vezes que ele faltou O senhor o dispensou na próxima e ele disse Mas por que, meu senhor? Por que o senhor está me dispensando? Eu preciso do emprego E ele disse essa famosa frase Quem muito falta, em uma hora deixa de fazer falta Como que está você com as suas obrigações, com seus trabalhos Como que está a sua falta com sua família Quem muito falta, em um dado momento, deixa de fazer falta E a reflexão de hoje é esta para você Não falte, esteja sempre presente Faça questão de ser alguém com que outro alguém pode contar com você No programa de hoje, nós trouxemos para você Uma convidada de muita honra para estar aqui conosco E ela vai falar para nós, em meio a esses momentos que estamos vivendo De pandemia, em meio a tantos desempregos, empresas fechando A importância de um bom profissional A importância de um bom funcionário Nas palavras mais claras, mais populares para você O que eu faço para ser um bom funcionário O que eu devo fazer para manter o meu emprego E quem sabe até crescer Nós falamos, neste momento, com Kézia Aragão Aqui nos estúdios do Povo Eleito E ela tem a formação em Direito pela PUC Goiás Ela tem também pós-graduação em Gestão Empresarial E ela tem alguns cursos muito interessantes também Que é o Enneagrama, o PRC Coach em Vendas E ela também é especialista, analista em comportamental No comportamental das pessoas E também treinamento em inteligência emocional E atualmente ela trabalha como gestora geral De uma grande rede de supermercados aqui em Goiânia Kézia Aragão, seja muito bem-vinda aos estúdios do Povo Eleito Muito obrigada Desde já, já agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês E vamos trazer um papo, né? Sim Descontraído sobre o que nós estamos vivendo nos últimos meses Nessa pandemia Exato E como colaborador, como gestora Eu percebo que é a hora de nós poder se doar mais O momento pede isso O momento pede mais resiliência, né? As pessoas precisam mais se olhar para dentro de si Se entender melhor Porque já tem uma pressão muito grande da mídia Já tem uma pressão muito grande do próprio meio que nós estamos vivendo E como colaborador a gente percebe que tem que ter mais uma resiliência Interessante, gente, que Kézia Aragão Ela hoje tem todos esses atributos que você me viu falar aqui Mas ela começou pequenininha Conta um pouquinho da sua história aí Como você cresceu Então, eu iniciei minha atividade numa rede de supermercado Desde os meus 14 anos de idade 14 anos Para começar, a lei diz que você não pode, né? Hoje, eu já tenho essas dificuldades É, mas era o jovem aprendiz de hoje, dos estagiários do momento Então, eu comecei aos 14 anos como atendente de balcão E lá eu fui crescendo na idade, na maturidade Casei, sempre estudei, busquei conhecimento E as oportunidades vêm surgindo como colaboradora Trabalhei como operadora de caixa Trabalhei como fiscal de caixa Como todas as áreas de um supermercado eu cheguei a passar Só não açougue Você subiu, então, quer dizer que você só não passou pelo açougue Mas você, na área do supermercado, viu gente? Na área de um mercado, você sabe que tem vários departamentos O único que ela não passou foi na área do açougue Deixa eu te fazer uma pergunta clássica aqui Você era daquelas que faltava, assim, umas 20 vezes por ano Segunda-feira, às vezes, não podia ir porque estava com a caixa Como que é? Como que era o seu comportamento como colaboradora? Então, eu sempre tive muita responsabilidade naquilo que eu me propus a fazer Mesmo sem tanta habilidade, mesmo sem tanto conhecimento Eu sempre trabalhei com muita responsabilidade E hoje eu percebo que o meio que nós estamos Necessita de ter esse colaborador com mais responsabilidade Olha só, gente, que interessante E como as suas formações podem ajudar aquele funcionário, aquele colaborador A gente fala funcionário porque é uma forma popular de falar Mas a gente, o correto é um colaborador, né? Que faz parte de uma equipe, de uma família de trabalho Como que com as suas habilidades você pode ajudar aquela pessoa que tem interesse Mas ela se sente incapaz de tal função? Então, eu procuro muito analisar as pessoas pelo perfil que ela tem, né? A gente nunca dá aquilo que a gente não tem capacidade E eu gosto muito de uma ferramenta que a gente usa Quem é coach sabe que a gente sempre tem algumas ferramentas que ajudam muito nessa gestão de pessoas E quando a gente estuda ou entende melhor o ser humano A gente sabe que todo mundo tem alguma habilidade, tem capacidade de ser desenvolvido Quando a gente usa uma ferramenta chá, que é o seguinte Chá, C de conhecimento Hoje a gente percebe que as pessoas têm muito conhecimento Deixa eu dar uma descontraída aqui, gente Não é o chazinho que você gosta de tomar de canela O chá é uma ferramenta, não é isso? Isso Pode seguir, por favor Então, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude O que nos falta nos dias de hoje? As pessoas têm muito conhecimento, muitas das vezes As pessoas têm até habilidade para tal função Só que ela não tem atitude E isso não é só no supermercado E isso em qualquer área da nossa vida Seja em qualquer empresa que o colaborador esteja trabalhando hoje Ele precisa ter mais atitude E quando a gente passa por essa pandemia A gente percebe que as pessoas precisam mais se permitir a essa atitude Por exemplo, quando a gente está no direito A gente ouve muito falar em desvio de função Mas eu penso que eu tenho certeza que eu cheguei onde eu cheguei Porque eu não pensava assim Não pensava dentro da caixinha Exato Minha obrigação é só isso Não era aquele colaborador britânico, né? Aquele colaborador que olha no relógio todos os dias Na hora de ir embora É verdade Então, assim, hoje a gente sabe que a pessoa que tem mais atitude Que se permite ter mais conhecimento De aplicar o que ele sabe Ele cresce melhor na empresa Você me contava em off, aqui fora do ar Sobre uma rede de lojas, né? Onde os vendedores mudaram Saíram, teve um desvio de função voluntário Você poderia contar esse testemunho de novo? Eu conheci um vendedor, um amigo E ele falou pra mim que na época da pandemia No mês de maio Foi quando ele faturou cinco vezes mais do que ele faturava Na loja física Ele fazendo o trabalho de entregador Ele vendia pros clientes Ele buscava num depósito e entregava na porta do cliente A função dele era vendedor Mas ele se dispôs, né? Ele saiu da caixinha Ele teve uma atitude Porque ele sabia que precisava vender Naquele momento, enquanto que várias pessoas estavam vivendo Uma crise emocional, uma crise existencial Ele se permitiu a mudar E ele fez toda a diferença no faturamento dele Conseguiu uma rede de clientes grande E que ele tá muito feliz com o resultado que ele obteve Então tem jeito pra você, meu irmão Que tá preocupado, querendo manter o seu trabalho Muito mais que manter o seu trabalho Você pode fazer um upgrade Tudo vai depender daquela atitude Aquele último A do chá que ela falou, né? E eu quero agradecer nesse momento A Kézia Aragão Pra sua rica participação conosco Vou pedir a produção pra deixar os contatos Como é que faz pra tirar uma dica com você Tem um número que as pessoas podem ligar Que não vai também atrapalhar o seu tão corrido dia Se tiver, deixa pra gente Que a produção vai colocar no rodapé Onde talvez até mesmo empresários Podem tirar dúvidas e se aconselhar com você Pode ficar à vontade Meu telefone é 62-9167-7483 E me encontro também no Instagram No direct lá, Kézia Aragão Fique à vontade Só a última pergunta antes de chamar o intervalo Porque aqui é o programa Povo Eleito A fé ajuda as pessoas a crescer também? Assim como você cresceu? Eu não tenho dúvida Quando a palavra de Deus nos diz Que tudo tem seu tempo E a fé, ela vem pelo ouvir E aonde está o nosso coração Ali também está nosso tesouro Independente do que você faz Se você coloca amor Que você tem atitude Deus nos honra Deus sempre tem honrado o teu povo Mesmo em meio à crise Porque tem colocado amor e fé no nosso coração A fé que vai dar certo Que a gente vai vencer O pensamento positivo O pensamento positivo A posição da pessoa positiva Ela pensar que apesar das adversidades Ela tem Deus com ela Faz toda a diferença Gente, vocês ouviram Kézia Aragão Uma mulher de sucesso Abençoada Que começou lá de baixo E tem diversas qualificações E nós agradecemos a sua presença Obrigada Eu agradeço a todos E nós vamos para um breve intervalo comercial E voltamos já Você está assistindo Metrópole News TV Quando, onde e como É você que decide Música Música E aí Debate, informação e interatividade Questões relevantes para o mundo jurídico e para a sociedade Você encontra aqui no Debatendo Direito Toda quarta às 22h na TV Metrópole Eu sei que os momentos são difíceis Que o momento pandêmico assola o mundo E o momento é escuro Mas você não pode parar de caminhar Participações tão ricas como o da Kézia É para incentivar você a continuar caminhando Mesmo com passos curtos Ouça essa canção Num vale escuro estou Com passos curtos vou Seguindo Quase sem força estou Mas tu me ajuda a prosseguir Jesus Tentam parar-me Dizendo que não vou Conseguir Não posso recuar Minha vitória Perto está Creio no amanhecer Do sol Eu creio no novo amanhecer O final desse vale vai chegar Porque sei Senhor Mas me ajudar Se você se sente assim também Num vale escuro Não perca a fé Mesmo com passos curtos Continue caminhando Porque Deus vai te ajudar Num vale escuro Quase sem força estou Com passos curtos vou Seguindo Quase sem força Quase sem força estou Mas tu me ajuda a prosseguir Jesus Tentam parar-me Dizendo que não vou Conseguir Mas eu acredito em Deus Não posso recuar Não posso recuar Minha vitória Perto está Oh 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 Seguindo Amanhecer Do sol Eu creio no novo amanhecer Amanhecer O final desse vale vai chegar Porque sei Senhor Mas me ajudar Essa crise vai passar E o covid vai embora Um novo tempo vai chegar Por isso é bom você se preparar Se animar E acreditar Que Deus está sentado Sobre o trono Pra terminar Canta-se comigo Eu creio Creio no amanhecer Do sol Do novo tempo Eu creio no novo amanhecer O final desse vale vai chegar O que sei Senhor Vais me ajudar Vais me ajudar Vais me ajudar Vais me ajudar Se prepare Não se tranque no quarto Se prepare Porque eu tenho certeza Que esse tempo difícil Vai passar pra você Você vai cantar ainda Um hino de vitória Pra honra e glória Do nome do Senhor As tempestades passam Viu E essa canção Que nós continuamos Cantando agora É pra alimentar A sua alma E o seu coração A sua fé em Deus Você está assistindo Metrópole News TV Quando, onde e como É você quem decide Programa Negócios Contebrego Car Contebrego Car Estamos de volta E agora com o momento Da palavra Estou muito feliz De poder Ministrar a palavra De Deus Ao seu coração Hoje E o tema É muito conhecido De todos nós Salmo De número primeiro Eu queria ler com você Me permita Está escrito assim Bem-aventurado Ou traduzindo Bem-feliz Ou mais que feliz É o homem Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios E que nem se detém No caminho dos pecadores E nem se assenta A roda dos escarnecedores O verso 2 diz Antes tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medita de dia e de noite Preste atenção No verso 3 Que eu quero A sua atenção dobrada Diz a Bíblia Diz o salmista Pois será como árvore plantada Vou repetir Este homem Que obedece a Deus Essa mulher Que obedece a Deus Será como árvore plantada Árvore plantada Junto a ribeiro de águas A qual dá o seu fruto Na estação apropriada E as suas folhas Não caem E tudo quanto fizer Prosperará Meu Deus É muito forte Quase todas as vezes Que leio a palavra Ela me envolve E eu saio um pouco Até mesmo Do meu quadrado De raciocínio Porque ela é uma revelação Muito grande E eu queria que você Prestasse atenção E ele fala também Dos ímpios Não são assim os ímpios Mas são como a moinha Que o vento espalha No verso 4 E a escolha é sua E a escolha é minha Que eu escolho ser Escolho servir a Deus Ou escolho ser um varão Uma varoa Um homem Uma mulher Que não anda no conselho Dos ímpios Que não se assenta Na roda dos escarnecedores Que não se detém No caminho dos pecadores Mas que antes Tenha o seu prazer Na lei do Senhor Me permita tirar Esse óculos Deixa eu falar com você Meu filho Minha filha Que me ouve Nessa 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 ocasião Tão oportuna Onde já entrevistamos Deixamos dicas Para você De como ser bem sucedido Mas eu quero falar Para você Que de todas as dicas Entrevistas De todas as pessoas Que sempre trazemos aqui Um entrevistado importante Para te ajudar E me ajudar O principal conselho É a Bíblia Sagrada O principal conselheiro É Jesus E o primeiro salmo Da Bíblia Da sua Bíblia Está dizendo Que é feliz o homem A mulher Que faz exatamente O que eu acabei de ler No salmo primeiro A parte que eu pedi A sua atenção dobrada Você lembra? Disse o salmista Será como a árvore Plantada Junto ao ribeiro Das águas Pastor O que a árvore Fala para nós Fala de firmeza O que fala O que o ribeiro De águas Fala para nós Fala de alimentação Constante de água Essa planta Não vai morrer A planta Que ouve A palavra de Deus O homem A mulher Que ouve A palavra de Deus É como uma árvore Uma planta Bem plantada Às margens De um ribeiro Tem água na seca Tem água no inverno Tem água no verão E tem água na primavera Pastor Que água é esta? O refrigério A doçura de Deus A água Do Espírito Santo Na sua vida O mundo está todo deprimido O mundo está todo pensando Em dar cabo A própria vida Mas você tem água Do Espírito Santo Nas suas raízes As suas folhas Não caem Você não fica Demasiadamente deprimido Não estou falando Que Cristão Não tem depressão Não que tem também Até Elias O grande profeta Sofreu decepção Mas ele tinha uma água Que corria Nas raízes dele Chamada Espírito Santo Ele atravessou Ele venceu Ele conquistou Ele subiu ao céu Arrebatado Como vencedor E mais que vencedor Pastor Se eu ouvir a Bíblia As lutas vão parar De vir para mim Não Repare que uma árvore Ela passa Pelas quatro estações Ela passa Primavera Verão Outono E inverno A árvore passa Pelos mesmos intempéries Ventos Sol escaldante Chuvas fortes A árvore plantada Ainda que seja Junta ao ribeiro de águas Ela está também Passível De algo acontecer Acidentes Podem acontecer Mas pelo menos Ele tem esperança Ela tem esperança E eu quero dizer Para você Que uma dessas canções Que cantamos No bloco anterior Que diz Quatro estações Primavera e verão Outono e inverno O Senhor É o meu pastor No Covid-19 Na pandemia O Senhor É o meu pastor Sem pandemia O janeiro já estava Terrível Para quem é empresário O Senhor É o meu pastor Momentos de grande Bonança Primaveras floridas O Senhor É o meu pastor Árvore plantada Junta ao ribeiro Das águas Dê a sua atenção Para a Bíblia Dê a sua atenção Para a palavra de Deus E você será Como a árvore plantada Junta ao ribeiro Das águas E agora eu falo Com você Que é árvore E que está pensando Assim Então o que tem De errado comigo Porque eu estou Ligado na palavra Eu sou cristão Eu sou servo de Deus Por que estou sofrendo Essa palavra Vai para você A árvore não dá fruto Doze meses por ano Nenhuma árvore Produz fruto Incessantemente Diz o salmo Que eu acabei de ler Dará o seu fruto Na estação Própria Na estação Apropriada Você vai sim Produzir frutos Você vai sim Produzir fruto Mas não se cobre Se no presente momento Você não produz fruto Só se certifique De que você está Vivendo a Bíblia A palavra de Deus Que no tempo certo Na estação Apropriada Aparecerão as flores E em consequência Os frutos Para a honra E glória Do nome Do nosso Senhor E Salvador Jesus Nós vamos para um breve intervalo E já voltamos Com o momento da oração Com a missionária Ildene Você está assistindo Metrópole News TV Quando Onde E como É você quem decide A NET tem a banda larga Mais rápida do Brasil É comprovado Pelo Speedtest Peraí Se a minha internet É a mais rápida Eu vou ser a mais rápida No game? Por que não? É ultra velocidade E a nossa live aqui Vai ser um furacão Sim Mas deixa o ventilador ligado A gente só não faz cabelo voar Ainda Vem para a NET Comprovada A mais rápida do Brasil Para você Situada na cidade de Goiânia Dinastia Contábil Conta com uma equipe Formada por profissionais Altamente capacitados Atuando nas áreas de Contabilidade Escrita fiscal Rotinas trabalhistas Dinastia Contábil O nosso trabalho É dedicado A prosperidade De nossos clientes Avenida Transbrasiliana Número 55 Setor Nova Suíça Goiânia Telefones 3624-8008 Ou 3624-8088 3624-8088 Voltamos com o momento da oração Onde nós vimos através dos louvores Da palavra Da entrevista Os planos de Deus Para a vida de alguém Eu quero te convidar Antes de nós orarmos Nós lermos no livro de Jeremias 2911 Que diz assim Porque eu sou Que conheço os planos Que conheço os planos que tenho Para vocês Diz o Senhor Plano de fazê-los prosperar E de lhe dar planos E de lhe dar planos para um futuro melhor Então vocês clamarão Ou melhor Vocês orarão A mim E verão a mim E ora Eu os ouvirei Vocês me procurarão E me achará Quando me procurar De todo o coração Amém Quando você ora O Senhor Sabe o que você necessita O Senhor disse que ele conhece Os planos Que tem ao seu favor Então eu quero que você Descanse nesse momento Acredita Que Deus Os planos de Deus É muito mais além Daquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o poder Que opera em nós Vamos orar Para que os planos de Deus Vem realizar na sua vida Que os sonhos de Deus Cresça Por você Que é tempo De você crer Os dias são difíceis Todo dia nós falamos isso Mas o momento é confiar Que o Senhor Vai te prosperar Toma posse Abre mão Daquilo que te apega Vamos orar? Deixa o Senhor te levar Além dos planos Que ele tem para você Soberano e eterno Pai Criador dos céus E da terra Obrigado Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito Senhor e eu sei Que tem homens e mulheres Senhor Que o Senhor tem planos Porque a tua palavra diz Que os planos do Senhor É plano de prosperar Planos de levar Essas pessoas Às alturas Porque o Senhor É um Deus de perto E um Deus de longe Ó Senhor Amado Nós oramos Nesse tempo E acreditamos Que tudo é possível Não nos deixe Senhor Abre agora O nosso entendimento Tira tudo Que vem nos atrapalhar Que nos impede De termos visão Senhor Limpa nosso coração O que a tua palavra Diz Senhor Se nós te buscarmos De todo o coração E é nesse momento Que eu declaro Meu Pai Uma palavra profética Que essa pessoa Crê Que vai muito além Que os sonhos Que a promessa Vai vir Porque do Senhor Vem a vitória A tua palavra Diz no livro De provérbios 21 31 Os que confiam No Senhor Ou aleluia O cavalo Se prepara Para a batalha Mas a vitória Vem do Senhor É porque Os que confiam Senhor Algo acontece Meu Deus Descansa agora O coração aflito Descansa agora Essa pessoa Que está angustiada Que está nervosa Ansiosa E até mesmo Com ansiedade E depressão Nós ministramos Senhor Que haja cura Que haja libertação Que crê No poder da palavra Que bem-aventurado Bem-aventurado É os que confiam No Senhor Porque do Senhor Vem a vitória Nós oramos E te agradecemos Oh eterno Obrigada Muito obrigado Pelos planos Que o Senhor tem Para nós Não sabemos pedir Mas nós cremos Que tudo é possível Eu oro E agradeço Em nome de Jesus Amém Se Deus é por nós Quem será contra nós Que maravilha Que benção Esse programa Povo Eleito Hein Uma benção Para a sua vida Para a nossa vida É um prazer Para nós Estarmos aqui Junto com toda a equipe Da Metrópole News TV Para levar até você Um programa de benção Um programa de Deus Conselhos Entrevistas Louvores Palavra e oração E se você foi abençoado Com esse programa Eu convido você A compartilhar Esse programa acontece Toda segunda-feira Aqui No canal 24 E também no 524 HD Às 11h30 da manhã Na segunda Às 10h da manhã Na quarta E às sextas-feiras Às 11h da manhã Telinha da Metrópole News TV Estaremos aqui Povo Eleito Para abençoar a sua vida Nesses três horários Eu convido você Que foi abençoado Por esse programa A também abençoar Para que palavras como essa Conhecimentos como esse Da Kézia Possa chegar mais distante Louvores como este Palavras e orações Possam edificar mais pessoas Você pode semear Nesse programa Vou pedir a produção Como sempre Para colocar aqui no rodapé É a conta bancária Da Igreja Povo Eleito Banco Santander E mais fácil ainda Para você Nessa época de tecnologia QR Code Do meu lado esquerdo Ou do seu lado direito Do televisor Você vai simplesmente Apontar aqui O seu celular Com a câmera ligada Vou pedir para ficar Mais um pouquinho Liga a câmera Ligou? Ligou? Faz o teste Para você ver Tanto que é fácil Liga a câmera Aponta a câmera Para o QR Code Já vai abrir direto Dentro de um sistema Paypal Via cartão de crédito Onde você pode fazer Uma doação De qualquer valor E se quiser também Porém, se Deus não tocou Se Deus não tocou no seu coração Não faça nada Não se sinta constrangido Não Mas se você acha Se você sente Se você recebeu de Deus Também nesse programa Ajude outras pessoas A receberem de Deus Fazendo a sua doação Para que esse programa Permaneça Aconteça Prevaleça E alcance mais pessoas Eu convido você Para seguir as redes sociais Da igreja Povo Eleito Que é Povo Eleito Oficial No Instagram E Povo Eleito Oficial No Facebook Tem também Por que eu passo A minha rede? Porque a gente transmite Ao vivo Por facebook.com Barra Pastor Marcos Alessandro E no Instagram Também é Pastor Marcos Alessandro Os demais aqui Missionárias Pastores Tudo tem Instagram Eu estou passando esse meu Porque a gente transmite por ele Entra lá Curte Marca seguir E no Youtube Também gente Tem youtube.com Barra Rede Bem TV Aqui você vai ver Todos os cultos ao vivo Ao vivo Que já aconteceram No nosso templo Mas eu não ficaria satisfeito Não posso terminar esse programa Sem te fazer um desafio Você assiste um programa De culinária Com certeza você já assistiu Você vê os pratos sendo preparados Você aprende a fazer receita Mas você assiste Mas não pode sentir o cheiro E nem o gosto Quer sentir o cheiro E o gosto Dessa experiência com Deus? Venha adorar a Deus conosco No templo do povo eleito Para de só ficar aí assistindo Vem experimentar conosco Vem viver essa experiência De estar no templo adorando O endereço é Último ou primeiro Vou deixar a sua escolha O último prédio da T63 No bairro Anhanguera De Goiânia Ou o primeiro prédio Da T63 No bairro Anhanguera De Goiânia Terminando a T63 É o último prédio Ou vindo de lá pra cá É o primeiro Você escolhe Mas vai lá Vamos adorar o nome do Senhor Em Itaberaí Você que decide Você que decide de onde vai assistir Redes sociais Aplicativo TV TV fechada Você que escolhe O meio pelo qual vai assistir E ser abençoado pelo programa Povo Eleito Agradeço a Deus Agradeço os nossos convidados Agradeço também Toda a produção da Metrópole News TV E até o nosso próximo programa Se assim Deus nos permitir Grita, dança E com alegria Deus exalta Marcha povo santo Povo Eleito Do Senhor